Pessoal, olha que boa notícia. A Câmara aprovou em dois turnos uma PEC que retira a ideia de terrenos de marinha. Vamos entender isso daí? Porque isso é uma coisa muito positiva. Isso é fim de imposto. Fim de imposto é sempre bom. Essa notícia foi sugerida por Macarronada, Duque Silver e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. A Câmara já aprovou em dois turnos a PEC. Na Câmara já acabou tudo, já está aprovada a PEC. É lógico que ela precisa ser agora aprovada no Senado. O processo no Senado também é um processo complicado para aprovar a PEC. Precisa aprovar com dois terços, com três quintos dos votos e tem que aprovar em dois turnos. Então não é simples aprovar essa PEC lá, mas agora está na mão do Senado. É uma ótima medida. Qualquer coisa que diminua o imposto é ótimo. E essa PEC não apenas diminui o imposto, como reforça o direito de propriedade. Vamos explicar isso daqui. Olha só. Aqui você está vendo que já está a notícia que votou nos dois turnos. Porque aqui nessas outras notícias está falando ainda como se estivesse aprovado em primeiro turno. Mas é porque eles fizeram aquele negócio de aprovar em um turno, aí dispensar o prazo regimental e aprovar em seguida em segundo turno. Então vocês já aprovaram os dois turnos aqui, apesar da notícia estar falando aqui apenas em primeiro turno. Mas bom. O que é terreno de marinha e o que é a taxa do príncipe lá de Petrópolis e coisa e tal? No final das contas, parece que a tragédia lá em Petrópolis sensibilizou os deputados. Então fizeram uma coisa muito positiva no final das contas, não apenas para o pessoal de Petrópolis, mas para o resto do Brasil inteiro. Mas isso pode ter uma consequência. Eu vou explicar para vocês mais adiante. Bom, enfim. O que é esse negócio de laudêmio que tem em Petrópolis e tem no litoral inteiro do Brasil, em qualquer ilha do Brasil? Pela Constituição Federal, todos os terrenos até 200 metros da linha do litoral, e aí tem toda uma forma de calcular isso, é todo um processo para calcular essa distância, são basicamente terrenos que estão à beira-mar. Eles não pertencem a quem é dono deles. O que você tem ali é só, em tese, uma licença de uso. Eles pertencem todos à marinha, à União, ao governo brasileiro. Por que isso? Em tese, a justificativa disso é que, vamos supor, se o Brasil um dia estiver em uma área, para a guerra, precisa construir um porto naquela região, ele vira para o pessoal e fala olha só, sai todo mundo que esse terreno aqui é meu, eu quero construir um porto aqui. Na prática, a gente espera que isso não aconteça nunca, né? A chance disso ser necessário, realmente necessário, é muito pequena. Mas, no final das contas, essa é a justificativa lá atrás, né? Todo terreno de costa do Brasil não pertence a quem é proprietário dele. Todas as ilhas no Brasil não pertencem a quem se diz proprietário delas, pertencem à União. E aquela pessoa tem meramente uma licença de uso. Isso faz com que, nesses terrenos da marinha, essas pessoas tenham que pagar 0,6% todo ano de taxa de laudêmio, como se fosse um IPTU, e, além disso, 6% na transferência de terrenos, quando eles vendem esses terrenos para outras pessoas. O laudêmio em Petrópolis é um pouco diferente. Eu já falei sobre a origem dele. Era a antiga fazenda Córrego Seco, alguma coisa assim, eu não lembro o nome da fazenda que era de Dom Pedro II lá, e que foi invadida, um monte de gente passou a morar na fazenda, e aí Dom Pedro não queria expulsar essas pessoas, e aí fez esse acordo com eles de dar a propriedade em troca do laudêmio. Ou seja, essas pessoas não pagam IPTU, como quem mora em ilhas e terrenos de marinha, mas eles pagam, na transferência, 2%, 2,5%, quando forem vender um imóvel, quando forem vender aquele terreno, tem que pagar 2,5%. Originalmente era para a família real, depois ficou para uma companhia imobiliária de Petrópolis, um negócio assim. Hoje em dia, não sei mais com quem que recebe esse negócio. Segundo os membros da família imperial, eles, pelo menos o ramo que se posicionou, falou que não recebe mais, que é o do Dom Bertrand e coisa e tal, falou que não recebe mais esse laudêmio. Pois bem, a ideia da Câmara, então, isso está na Constituição brasileira, a ideia da Câmara é acabar com isso totalmente. Então, os terrenos de marinha, os que estão hoje em frente ao mar, eles se revertem para os proprietários deles, então quem hoje ocupa aquele espaço passa a ser dono de fato, acaba-se essa taxa de 0,6% e acaba a taxa também de venda de 6% desses terrenos, e da mesma forma, acaba-se com a taxa do Príncipe lá em Petrópolis, os moradores estariam livres dessa taxa do Príncipe. Agora, o que acontece nessa situação? Eu acho positivíssimo isso daí, acho ótimo. Quanto menos imposto, melhor. Mas tem gente criticando. O que estão criticando? Primeira coisa, quem é que tem terreno de frente para o mar no Brasil? É gente rica, é gente que tem um bocado de dinheiro, então esse pessoal estaria pagando um pouco menos de imposto. E a minha resposta para isso, como eu falo, imposto é roubo, independe de quem é que está ali. E veja, tem muita comunidade ribeirinha também por aí, que acaba sendo prejudicada com essa história de não ser dona do terreno que está lá, porque o terreno é da União e coisa e tal, e tem que pagar caro para sair dali. Então, no final das contas, isso sim prejudica muita gente pobre também. Imposto é sempre ruim. Não tem jeito. Tem que acabar com tudo. Então, acho extremamente positivo essa PEC. Espero, sinceramente, que ela passe no Senado e passe a valer para acabar com essa lorota de uma vez por todas. E principalmente porque, mesmo que você considere que vai estar tirando dinheiro de rico e coisa e tal, porque o rico é quem tem terreno de marinha, é quem tem terreno na Merabar e coisa e tal, na verdade, o ruim dessa história é justamente estar alimentando a quadrilha que é o governo brasileiro. Pois bem, e com relação a Petrópolis, da mesma forma, acaba-se com esse troço. Já está há muito tempo que a família imperial já não recebe isso daí. Se tem alguém recebendo, não deveria receber mesmo e ponto final. Só que, tem um porém. Como eu disse para vocês, o Dom Pedro II, ele nunca abriu mão das terras da família imperial, da tal fazenda Córrego Seco ou alguma coisa parecida assim. Depois dá uma procurada aí no Google, o nome exato da fazenda. Ele nunca abriu mão dessas terras. Ou seja, o Laudêmio é um acordo em troca dessas terras. Existe o risco, eu não creio que vai acontecer, eu não creio que o STF aceitaria isso, mas existe o risco do pessoal que hoje é dono do direito de receber o Laudêmio de reclamar que, ok, você não quer pagar o Laudêmio, então, por favor, saiam da minha terra. A terra, afinal, essa fazenda nunca foi entregue totalmente, o acordo foi o Laudêmio pela terra. Então, existe esse risco. Eles podem ameaçar de despejo boa parte da cidade de Petrópolis, o que inclui, inclusive, o centro de Petrópolis. Então, assim, de novo, não acredito que vai acontecer isso, não prosperaria esse tipo de pleito de qualquer forma, pode até ter alguma decisão em instância mais inferior, mas, certamente, quando chegasse no STF, eles não avançariam com isso. Mas, de qualquer forma, isso mostra um fechamento de porta. Por quê? Essa solução do Laudêmio é uma solução excelente para esse tipo de situação. Quando houve aqui no Rio de Janeiro o questionamento sobre a propriedade de determinadas áreas na Barra da Tijuca, então, o que aconteceu ali? A Barra da Tijuca, uma boa parte dela, foi vendida por um chinês, que era dono daquela sesmaria que tinha lá, daquela fazenda. Isso é coisa antiga pra caramba. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal O Capso Clássico, que chama É Possível Propriedade Privada Sem Estado, em que eu explico essa história. Só que depois apareceu um cara, um libanês da Barra, era o chinês da Barra, que era o dono de toda a Barra, que vendeu os terrenos todos, onde está tudo construído hoje. Apareceu um libanês da Barra com um registro melhor de propriedade. E essa ação correu aqui no estado do Rio, durante um tempo. Então, houve durante um tempo um receio de que se desse essa propriedade pro libanês, ou seja, todo mundo perderia a propriedade da terra ali na Barra da Tijuca, porque teriam comprado da pessoa errada. O que o libanês havia proposto na época? Ele iria tomar posse de todas as propriedades comerciais, mas as propriedades habitacionais, ele iria trocar aquilo por um laudêmio. Então, as pessoas que estavam morando ali, se acontecesse dele ganhar essa ação, elas continuariam com o direito de propriedade, só que teriam que pagar um laudêmio quando vendessem essa propriedade. Repara que isso é uma solução menos drástica para as pessoas do que simplesmente desapropriar a propriedade de todo mundo. E, no final das contas, o que essa decisão dessa PEC vai acabar gerando é que essa porta será fechada. Se um dia houver essa grande discussão sobre propriedade de terra no Brasil, quem ganhar a discussão vai querer desapropriar todo mundo, porque, no final das contas, laudêmio não é mais uma solução possível. Você sabe que mais dia menos dia o governo vai acabar com aquela sua ideia. Então, eu acho positivo, no final das contas, acho que tem mesmo que acabar com isso daí. Eu só lamento que essa questão da discussão do contrato privado que houve, que de certa forma houve, a família imperial aceitou trocar a terra deles pelo laudêmio, isso seja desrespeitado. Isso é sempre uma coisa ruim no longo prazo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí